E então, pessoal, vamos falar desse filme, que é uma vergonha que até hoje eu não tinha assistido ainda, que é o Blade Runner de 1972, né, com Harrison Ford. Esse filme eu achei legal, assim, ao mesmo tempo, não achei, assim, tão, tão incrível. Ele é, ali, super futurista, eu acredito que na época deve ter sido mais impactante, assim, de olhar, porque todos esses filmes que falavam do futuro eram mais legais, assim, de assistir antigamente, que pensava como que seria hoje em dia, que era em 2019, né. E eu acho legal que algumas coisas meio que os filmes conseguiram adivinhar, que nem videochamada, coisas assim, né, eles têm no filme que é uma coisa totalmente surreal na época, e eles acertaram, né, mais ou menos na época também que acontecia isso. Mas, enfim, é um filme do Ridley Scott, né, o mesmo do Alien, de vários outros. E aí, aqui, a gente tem, no século XXI, ali, o Rick, que é um caçador de androides, né, que são os replicantes. E é muito difícil distinguir, então ele precisa aplicar um método ali, todo especial, para saber quem é um replicante ou quem é um humano, e um replicante foge, enfim. Eu quero olhar agora as sequências para ver se tem continuidade mesmo, ou se é uma viagem o resto, né. Mas, é legal. Só, né, não sei. Eu tô curiosa para assistir o que fizeram agora, né, com o Ryan Gosling, para ver se é bom também ou não.